Eu vou fazer a introdução Você fala e eu... E aí galera A gente tá aqui reunido Eu e Kabloft Shubisky e Kabloft Pra... Jogar um pouco de Star Conflict A gente começou a jogar agora Vamos testar aqui esse jogo E... Os dois outros noobs estão dormindo Provavelmente... Aqui de madrugada... Fazendo uns testes Vamos dar uma testada aqui Eu vou testar esse... Iron Harp aqui Kabloft quer tentar... PVP logo? Não, bota o PVP pra fazer logo a fight Tô com um suporte Um tanque... E um box Beleza, eu vou de sniper aqui Atrapalhando Eu sei o que suporte faz, eu sei o que tanque faz Agora o cover-up eu não faço a mesma ideia que corre e faz Tem que ler aqui sobre ele Ele... Ele... Bate e corre Bate e corre Beleza... É tipo Valoan né? Tipo Valoan Bate e corre Dá e corre né? É... É... Quando ele dá ele gosta de ficar né? Beleza... Vou aqui no... É... Eu botei duas... Duas naves e sniper bom... Devia ter botado uma... Sniper... Uma Recon... Uma... Enfim... Mas vai... Iron... É... Comprei a do level... De baixo já né? Epa, quem ainda tá com essa? Com a outra... Ou... Esse aqui... Ele corre... Ele corre velho... Rode, fala... Ele tá bom... Eita porra... Não gostei do problema... Nossa... O outro lado já velho... Isso aqui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cover-offs é bom, ele corre bastante, mas não é bom pra... Quase uma linha, mas tem que ir pra comer. Muito bom! Ele é bom, mas... Ele é bom. Ele é bom. Tem que ir. Clos. Então, o que é isso? Eu vou subir aqui, vou ficar pegando a galera de longe. Eu tô lá em cima, qualquer coisa tu sobe aqui pra me ajudar. Vou pegar só da cocô aqui. Eu tô lá em cima. 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 Fica do teu lado. Não, eu vou de perto. Não vou de perto. Foda mesmo. É pra destruir, é. Como é que é essa parte? É, destruí. Porra, tem que enfrentar porque me mataram E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. Tô matando a... ...otbração da nave aqui. ...beleza. Vou jogar uma mina aqui ao meu redor pra... ...os cara que me esconder... Chegou! Chegou! E aí 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 Agora tem que matar o Punisher Foca o Punisher que eu te defendo Beleza Sei lá que porra é Punisher Pra mim tá aqui em português Justiceiro Destrua o protótipo experimental Do Justiceiro Tem isso né Enfim Vou subir com a porra E lá de cima Eu começo a perrear ele E aí 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 Morri E aí E aí E aí E aí E aí Meu irmão Eu subi pra caralho Subi 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 Vai velho Tira muito essa porra E aí E aí E aí Caralho Caralho E aí Corre negão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho nada, né? Só tem eu não, né? Não, tem uns quatro ainda, os três. Não, né? Mata esses pequenos logo. Tô tentado. Os pequenos são mais fortes que eu, véi. É, mas é porque você é suporte. Tá de suporte, tá de tanque. Não, eu tô de DPS. Tinha magia acabado tudo. Tinha um tanque. Tinha um tanque, a falta de peso. Ai, 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 ai. Ai. Você tomatei outro. Nossa, eu não me senti na nada, véi. Não me senti na nada, véi. É melhor derrajar da tua. Tô tentando, já. Se tu aligar a tua paradinha e der 5 tiros nele, é a mesma coisa do que o teu míssil. Aeee. Lembre-se de uma coisa. Por mais que você corra, você está perto. Eu fui pra longe pra caralho, véi. Acabei meu turbo todinho quando eu cheguei lá, que virei e o cara tá na minha cara. Puta que pariu, véi. Vai outra dessa? Não, deixa eu trocar de carácter, porque esse coverups aqui não tá legal contigo não. Vou de... Fox. 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 Sim, essa parte de tripulação, tu botasse o que? Creel Eu botei os 5 primeiros Eu botei os 5 primeiros Eu tenho um missile que diminui 40% do movimento, do movement speed do bicho É bom pra tu? Como é? Eu dou um missile no cara e o cara perde 40% do movement speed É Então vai isso Eu não sei se eu boto aumenta o alcance dos sensores Ou aumenta o alcance máximo e ótimo das armas em 20% Ou reduz o tempo de trava na mira do alvo em 43% Depois eu boto, é o único que eu tô com dúvida E aí vai Bora BVP BVP é novo BVP BVP agora, mano, velho Agora é pau pra comer esse pau Pau pra comer esse salão Come Eu vou pegar o suporte e vou ficar do teu lado Ou não Ou então eu vou pegar um tanque e vou ficar do teu lado Vamos os dois Vai tanque faz o que? Tanque apanha A galera vai me matar A galera vai me matar em vez de te matar, né? Tu tá ligado que eu vou pra bem longe E vou ficar parado, né? Aí a galera vai vir Os pequenininhos Tentar me matar Com suporte e tu mata os pequenininhos Não, não Suporte e eu mate os pequenininhos, fácil Suporte e eu mate os pequenininhos Ou tanque e mate os pequenininhos? Suporte e mate os pequenininhos O tanque eu não consigo matar pequenininho não Porque a rotação do tanque é uma merda Aí o pequenininho fica me rodando E eu não consigo chegar nele Parece tipo Layla Uso gordo Tô ligado Enfim Vai de suporte então E vamos ver o que vai rolar Agora as vezes é 3 contra 3, tá ligado aí? Não sei se vai Vai dar Tu fica perto de mim Talvez tu tenha que ficar fazendo os objetivos Nada, tá tranquilo Enfim Meu objetivo é pegar os tanque e derrubar Pronto E você fica Ocupado com os pequenininhos É, você mata todo mundo Agora acerta, né? Não adianta nada não acertar Como é? Tem que acertar nos caras Não acerta nos caras Eu? Não, é o que eu tô dizendo Quanto mais distante Mais fácil eu acertar Quanto mais na tangente do cara Perpendicular Aí geralmente eu corro pra Pra direita E fico perpendicular Ao respawn deles, tá ligado? Só que sempre tem um espertinho Que me vê e vai lá e me mata Um tipo um espertinho não Um idiota que eu matei Um inst quatro vezes em seguida, tá ligado? Aí ele Ah, safado Aí vai lá e me mata É um trabalho da porra Pra chegar lá de novo Ó, tu vai pra Pra World of Warcraft O filme O Azale tá perguntando Ele vai com o Correia Quer saber se ele compra os ingressos da gente Pra gente ir Quando? Ele disse que vai ligar Pra saber os discos que tem Porque deve estar lotado Já as primeiras, né? Eu ia tipo com os caras Tipo Felipe, Pablo A gente ia um dia desse E comprar Não ia marcar pra ir Todo mundo Sim, é porque vai Vai abrir agora, né? Então provavelmente a primeira semana Vai ser lotada Se a galera não comprar antes Meu irmão, o PVP não vai rolar não Vamos abrir o PVP E ficar Fazendo Pera aí, pô Demora só um pouquinho Porra Tempo médio Vinte e sete segundos Tempo passado Três e dez Cê tá muito luxo Cê tá muito luxo Eita Demora do cacete Véi, deu algum bug Vou cancelar Deixa o negócio aí Véi É que às vezes demora Não, véi Não é assim não Deu bug Pô, naquele joguinho do celular Só ganha dinheiro O batalho ali do anda É Tô precisando Dinheiro Lá eu vou comer ali O mundo chegou aqui com um pão doce Minuto, porra Não Ô pão doce, vamos comer Vamos comer Tchau, tchau, tchau Vamos comer Tchau